Falando ainda sobre acidentes no trânsito, acidentes agora aqui na cidade de Piuí. Na noite deste último sábado, um homem foi atropelado por uma moto na rua Artede Almada Alvim, que fica no bairro Nova Esperança. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento onde a vítima e um colega tentam atravessar a rua. O outro homem, ao avistar a motocicleta que estava em alta velocidade, para, mas a vítima continua e é atingida. O homem é jogado e cai no chão. O corpo de bombeiros de Piuí informou que na moto estavam duas jovens, de 19 e 22 anos, mas não informou qual delas era a condutora. O corpo de bombeiros informou também que elas foram socorridas apenas com ferimentos leves e encaminhadas para a Santa Casa de Piuí. Bem, já o SAMU informou que socorreu o homem que foi atropelado. Ele se queixava de dores, mas estava consciente e orientado. Ele também foi levado para a Santa Casa de Piuí. Já a polícia militar foi acionada e multou a condutora da moto pelo fato da jovem não possuir habilitação.